Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Hey Nubigames falando, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de Gaste Impact falando sobre a nova arma, Staff of Roma. Mano, é uma arma muito top, se eu não me engano é a arma que tem o maior dano crítico do jogo. Só que eu não gosto muito do buff dela, né? Porque você precisa ter um HP menos de 50% pra fazer juiz ao buff dela. Mas é uma arma muito boa, muita gente quer ela. E eu separei três vídeos aqui mostrando essa arma em ação, que é uma arma muito boa. Vai chegar pra gente agora às 6 horas da tarde, se eu não me engano. Eu vou tentar pegar ela e tal, mas é o melhor banho de arma, que ela vai vir junto com a túmula do lobo. Mas enfim, vamos lá. Pimba. Galera, não esquece de deixar o like, se inscrever e me seguir na plataforma roxa. Que eu tô fazendo live todo dia, tá na descrição, beleza? Vamos lá. Eu só queria ver com o Xiao. Porque assim, muita gente fala, ah o Xiao perde HP, então essa arma é interessante pra ele. Mais ou menos, porque você usa o Xiao com Healer. Então você tá sempre acima de 50%, né? Complicado. Puxar eu não gosto muito. Ó, 2800 de ataque, tá com a de Jade, né? A build dele com a Jade, ele tá com taxa crítica 74, 163 dano crítico. Tá ótimo. Isso é a de Jade, tá? Agora ele vai botar. Mano, realmente essa lança parece uma staff mesmo, né mano? Parece uma coisa mais de mago, boladão. É uma pena que a gente não tem mago no jogo, né? A gente só tem maga. Por isso que eu quero que o Dunsleaf seja um mago, mano. Pra ser o primeiro mago boladão. Até porque ele tem característica de mago, né? Mas enfim, vambora. Mano, 66% de dano crítico. É muita coisa. Isso aqui é mais que o artefato da... Se eu não me engano, o capacete dá 62, por aí, né? Mano, a arma dá muito mais que o capacete. Isso aí é louco, mano. Ó, vamos ver como é que ele ficou de atributo. 76% de taxa crítica e 180% de dano crítico. Mano, absurdo. Muito bom. Agora ele vai testar, obviamente. Chegando lá no boss. Ele botou o Zong Lee. Dá pra tirar o físico elemental do boss. 40k, ó. 37k. 37k. 37. 38. O máximo que ele tirou foi 38,701. Agora com menos de 50% de HP. Que é o que faz a arma ser interessante. Você não vai ficar com o Shaw assim, né, mano? 39k. 39k. 40k. 40k. 41. 41 de novo. 35. 41. É, o máximo foi 41,883. Já deu uma diferença. Agora com o full buff, ó. Full buff, não. Full life. Ó, 36k. Ah, essa aí é a Jade Jade, a Jade Jade. 40k, ó. 40k, mano. Ela era a Jade. Ela era a Jade. Ela era a Itaca de Jade, ó. Cara, ficou bem próximo da de Jade, né? Deu 41k. A Jade deu 40k. Ó, 38, ó. 39. 40, ó. É, a Staff of Roma ficou... 1k a mais de dano, né? Aí você deve estar pensando, pô, é melhor do que a de Jade? Depende, mano. Ali deu mais dano, mas você precisa ficar com menos de 50% de HP. Só que se você tomar um tapa com o Shaw com menos de 50% de HP... Se você tomar um tapa com o Shaw com menos de 50% de HP, adeus, Shaw. Não, acho interessante. É uma excelente arma. Mas eu não tiraria a Jade pra pôr essa, não, mano. Se você tiver a Jade e quer botar a Staff por causa de 1k de dano... Sabendo que pra dar esse dano você tem que ter menos de 50% de HP... Não, acho interessante, tá? Agora vamos pro segundo vídeo. Vai estar usando a Xingling, ó. Vamos ver a build da Xingling. Level 80. Essa aqui já tá level 50, tá? Não tá muito upada. Tá level 50. Mas é uma Staff maneira, mano. Atributos, 56 taxa crítica, dando crítica de 154. Tá bom. Tá alto, digamos assim, né? Tá usando full bruxa. Full bruxa. É, os artefatos aparentemente tá bom. C6, que não é impossível pra fit to play, tá? Xingling C6. Muita gente tem Xingling C6, então... Vamos... A Xingling, digamos aqui, é que ela tá neutra. Ah, mas tá 6x6, porque sempre tem essa questão. Ah, 6x6 até eu, que não sei o quê. Mas é uma personagem 4 estrelas que... Porra, que é fácil acesso ter... Fundo constelação. Estou bem, a gente com o buff. Niguang. E a Xingling ali, boladona. 21k Xingling, mano. No fogo. Como eu falei, essa arma é mais pra Rutal, mano. Quem vai se beneficiar 100% dessa arma é a Rutal. Eu acho que a Rutal vai fazer 100% de aproveitamento dessa arma. Até porque essa arma é feita pra Rutal, né? Mas eu vejo essa arma mais como atributo do que como buff. Por quê? Porque ela é mais vantajosa como status. Porque ela tem 66% de dano crítico. Então se você estiver com o dano crítico fodido... Não, acho que nem dano crítico fodido. Se você estiver com a taxa crítica baixa, você pode substituir o capacete. Então é impossível a sua taxa crítica ser baixa com essa arma. Você vai poder botar o capacete. Lá de taxa já vai estar com o dano crítico alto por causa da arma. E acabou, mano. Fácil. Então veja essa arma como uma arma versátil. Por status. Pode ver que a Xingling tá dando dano legal e tal, ó. Vai estar usando buff pra cacete, mano. Xingling tá batendo bem, a Xingling. Só que eu queria ver essa Xingling em abismo, né? Não em domínio. Vamos ver. Usa o ult aí. Ok. Acabou muito rápido. Esse domínio não tem graça. Quero ver outra parte. Vamos ver se ele vai mostrar outra parte. Porque esse domínio aí não é interessante, não. Tá mostrando novamente. Eu quero ver com o HP ferrado. Tá fazendo com full HP, mano. Ah, eu acho que tá deixando bater. Acho que tá deixando o bicho bater nela, ó. Pra ela perder HP. Cadê o menos 50, né? Não, ainda não. Ainda não também. Ó, vamos ver. Ah, ela aumentou o life, pô. Deixar ela com menos 50, mano. Ó, agora acho que já deu 50%. Tá mostrando o buff e tal, ó. Ó, agora vai. Agora vai, filhão. Isso. Pô, toda hora mostrando, mano. A gente já entendeu. Ah, vai curar. Aí é o osso. Ah, não tá fazendo muito efeito, né? Que ele tá se rilando. Ele tá vendo a porcentagem ali do ataque subindo e descendo, ó. Mas como eu falei. É uma arma interessante mais pelo status. Pelo buff eu não curto muito. E a arma tá level 50, né, galera? Então não vamos considerar muito esse vídeo, não. Aí eu uso o buff ali de novo. Sei que ele tá batendo bem, cara. Mas eu tava esperando uma coisa melhor. Deixa eu ver aqui. Um domínio. Ó, esse aqui já é... Esse aqui já é o abismo. Um abismo já mais interessante. Vamos ver. 35k. 20k. 23k. 40k, mano. 35k. Ó, Xingling tá boa, mano. Ali Bennett deu 20k ali, mano. Isso é louco. Mas é uma lança boa, mano. Muito boa, inclusive. Só que ele tá usando o buff, né, rapaziada? Só que ele não tá usando 100% da arma, né? Que era o correto. Mas considerando que ela tá dando 40k, Xingling no caso, tá dando 40k, considerando que a arma tá no level 50. Se ele botasse essa arma no level 90, chutaria que daria o quê? 55k, 60k? Ele tá dando 40 com o level 50? Acho que 60k no level 90, eu acho que seria possível. 40k na ult, claro. Não no boneco de fogo. Mas eu acho que ele não usou 100% da arma, né? Agora vamos ver o outro vídeo, pra o vídeo não ficar longo. Esse aqui já é com o Zongli, tá? Esse já é com o Zongli. Zongli, 1800 e pouco de ataque. Taxa crítica boa, 59k e dano crítico, 175k. Ótimo. E o dano de gel, 90k, padrão. Beleza. Tá usando a Dijad. Tá usando a Dijad. Tá usando a Dijad. Tá usando o Zongli, gel. Ok. Artefatos tão bons. Todos tem dano crítico. Ah, duas constelações, mano. Mas é level 85. Level 85 Zongli, vamos ver. A informação dele tá OP, hein? Ele tá usando a Dijad, né? Vai comparar o dano da Dijad e a do... Da Staff. Ele viu ali, tá? 20k de dano, pá. 20k de ataque. Vamos ver o meteoro. 70k. Ótimo. Dano ótimo pro Zongli. 70k tá ótimo. Ele tá usando o Zongli como sub ou DPS, mano. Porque ele tá com o Gladiador e gel. E eu nem vi a vida, né? Eu acho que ele vai mostrar de novo. Eu queria ver a vida do Zongli. O Zongli dele tá dando dano maneiro, mano. Tá dando dano maneiro. Tá com a Dijad. O Zongli dele tá batendo bem, mano. Nem fiz e cutar esse Zongli. Tomou a reflexão, pá. Aí ele vai voltar agora que... Acho que agora ele vai botar a Staff. Vamos ver. Ele tá com a Dijad, ó. Ele tá com 23k de HP. É, DPS. O Zongli dele é DPS. Ó, level 90. Level 90, tá? Olha, substituiu agora, ó. Pra ter mais dano crítico, eu acho. Ó, o ataque dele diminuiu. Mas, olha só. A taxa crítica foi pra 61 e foi pra 192 de dano crítico. Merma build, tá? Merma build. Se o Zongli tá DPS mesmo. Se não tá DPS, é semi. É sub. Vamos lá. Só quero ver, hein. Vamos ver se tem diferença mesmo. Mas aí ele vai ter que tá com menos de 50% de HP. Vamos lá. E também, assim, como você tem uma arma que tem muito dano crítico, obviamente, é sua obrigação dar mais dano crítico. Ela tem mais dano crítico que a arma que tem mais dano crítico no jogo. Então você tem que dar mais dano crítico. Não é nem pelo buff, é pelos status. Se você compara a Dijad, A Dijad tem 20 e pouco de taxa crítica. E tu compara essa aqui que tem 66 dano crítico, é obrigação dessa arma dar mais dano crítico. Não é nem pelo buff. Pô, ele deixou tomar dano e tal, ó. Pra atingir os 50% de HP, tem que tomar mais um tapa. Beleza, agora tá menos 50% de HP. Ó, pode ver o ataque dele foi dobrado. Dobrado não, né? Ganhou 2k de ataque. Ó. O ataque dele já comeu. Ó, vamos ver a pedra. 77k. Ele teve 7k de diferença com essa lança. Pro Zhongli, parece ser melhor do que o próprio Xiao. Até porque o Xiao, ele vai perdendo vida e ele toma um tapa e morre. O Zhongli não. O Zhongli, você pode usar essa staff, essa arma e botar o escudo e você não vai tomar dano. Porque você vai estar com o escudo, com o HP baixo e você não vai tomar dano por causa que você vai estar atancando. Então, é uma excelente opção pro Zhongli. Vocês viram que aqui fez mais efeito do que o Xiao. Então, aqui ele ganhou 7k de dano adicional. Mano, ajudou bastante, tá? Muito bom, mano. Aí, com o Zhongli ficou excelente, cara. Ficou excelente. Toma mais um tapinha, toma. Toma só mais um tapinha pra tu ficar com menos porcento de HP. Isso, agora sim. Buff de novo da arma. Vamos ver, ó. Ah, ele voltou. Mas aí o Zhongli ficou bravo, filho. Gostei, mano. Gostei. Essa arma caiu como luva no Zhongli, cara. Perfeito. Ficou muito boa, mano. Muito boa pro Zhongli. Até o design da arma combina com ele, né? Aí pode ver que o ataque dele desceu. Como ele ficou com mais de 50% de HP, ele retornou o ataque padrão dele. Olha, ele trocou. Acho que agora ele botou ritual e gel. Olha, agora ele botou, ó. Olha, ele perdeu um pouquinho de taxa, dando crítico. Agora ele botou mais vida, tá? Agora o Zhongli dele tá com 33k de vida. Ele botou gel e ritual. Que na minha opinião é o correto, tá? Ok. Agora ele botou gel e ritual. O build dele mudou. Antes tava gel e gladiador. Agora vamos ver. Vamos ver se ele vai dar mais dano. Eu acredito que ele vai dar mais dano, cara. Por causa do ritual. Eu acredito que ele vai dar mais dano. Ele vai buffar o meteoro dele. Ainda tem a vida que também ajuda no meteoro. Eu creio que ele deve dar 81k. Eu acho que ele vai dar 81k. Vamos ver. Ele vai usar, obviamente, com full life primeiro, né? Vai. Só que ele, tipo, tomou dano, né, mano? Usa pedrinha. Eu vou usar pedra. Eu uso meteoro, filho. Eu quero ver o dano. Como ele tá com o ritual agora, né? Primeiro ele tá testando com alto ataque, né? O alto ataque, realmente, de fato, ele perdeu. Ele tava dando mais dano antes, né? Com alto ataque. Por causa do gladiador. Ok. Agora ficou, né? Vapo. Vamos ver, vamos ver. O ataque dele já melhorou, por causa do buff. Não critou. Eu acho que deu 20 e poucos K ali. Não critou. Ok. Eu queria ver com full HP, mano. Pra ver quanto ele vai dar. Mas naquela hora eu não critou. Então não valeu. O Zong Lee é muito brabo, filho. Tá com meteoro, filhão. Ó, vamos ver. 79k. Já deu mais dano com... Como eu falei, cara. A build correta pro Zong Lee é boost, é o ritual e o gel. Pelo menos na minha opinião. Se eu botar gladiador, você só vai buffar seu ataque. Seu alto ataque. Não a ult dele, né? Então ficou brabo, mano. Deu ele 79k. Lembrando que ele tá... Tem que tá... Ah, é. Ele aumentou o HP. Verdade. Tá com menos de 50% que ele aumentou o HP. Ai, tá certo, tá certo. Então ele deu 2k a mais de dano do que com o gladiador. Então, pro Zong Lee, essa arma... Ó. Perdeu mais HP ainda. Soltar o meteoro é GG, mano. Solta o meteoro pra finalizar ele. Tem que carregar. Se soltar o meteoro é GG. Agora vai, mané. Deve dar 80 e poucos K. Quer ver? Pimba. Ah, 27k no critô. Mas vocês viram que deu diferença. Cara, essa arma ficou perfeita pro Zong, mano. Ah, mano. Se eu pegar essa arma, eu vou usar no Zong. Eu não vou usar no Shell, não. Porque a minha Seles Shell já tá muito boa. Então, galera. Comenta o que vocês acharam. Deixa o like aí. Se inscreve. Ativa o sininho. Mano, eu fiquei hypado. Eu não tava muito hypado pra essa arma. Mas depois desse vídeo aqui com o Zong Lee. Ah, meu filho. Gostei demais. Aí eu vou poder destacar taxa crítica no Zong Lee. Então é isso, galera. Comenta o que vocês acharam. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Até o próximo vídeo. Valeu.